Zuman's Play, uuuuh! Vamo filha, encosta ai Isso Ta dirigindo igual doido ai, vamo bora Encosta ai Sabia que ne ia parar, eu sabia, eu sabia Vamo bora, vamo ver se o cara é bom Pega ele rapaziada, pega ele Tá cortando os postes Ó, parece ser bom, parece ser bom, ó Cortou ali de novo Parece ser bom, cara Ó Esse aqui que nós quer, esse aqui que nós quer Ele já levou o poste Já levou o poste, vamo bora Freiei bastante agora pra desviar ali do Do cidadão Esquece tiozão, parou filho Bravo, bravo, bravo Rapaziada, meu Deus, parece ser bom Tá de lancer, mano, tá de lancer Vamo bora, já deixa o like ai, se você não deixou o like Se inscreve no canal E let's go, bro, let's grow Let's go Isso aqui já é nosso Oh, oh Nossa Mano, eu bati e travou a mente Aí quebrou Oh Surprise Ah, ó Eu já ia voltar com tudo Mas aí travou Travou a mente, mano Eu bati ali, aí não Bati não porque travou Bati porque eu bracei mesmo Só que daí assim que bateu no chão Eu ia virar, só que travou a mente Aí eu não consegui virar Aí quebrou as pernas, mano Vamo bora, vamo bora O cara é bom, velho, o cara é bom, pô Ixi, deixa a parede aí, pô Deixa a parede aí Bora, filho Eu fui ver Eu tirei da tela aqui rapidão, rapaziada Pra ver se tinha alguma coisa aberta no meu PC Porque começou a travar aqui um pouquinho, do nada Mas não é nada não, daqui a pouco vai parar então Já parou, na verdade, né? É só pra garantir que Que eu não tinha aberto nada Que às vezes eu deixei aberto alguma coisa Vamo bora Cidadão parou ali, bateu Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Eu tô na cola Eu sou bobo não, pô O cara tá tentando inventar, tá tentando inventar, mas não é zé ligeiro, não é zé ligeiro Olha Olha, tentando fazer a gente seco Opa, dá ré aí, pô Opa, dá ré aí, pô Mas é Isso, dá ré com tudo Não, não é bom, mano, não, não é, pô O cara tá tentando inventar a gente Só, ele não sabe fazer isso, não Eu falo, rapaziada É por isso que eu falo Aquele ali não é apelar Não é apelar Porque se você estiver ligado, você não cai, tá ligado? Só isso É só você ficar ligadão que você não... Que o bandido não vai derrubar você Olha, o cara foi rápido agora, hein? O cara foi rápido, o cara foi rápido Eita, nasqueira Quase, quase dá ruim pra nós Opa Estamos aqui, pô, tô aqui, pô Ele tá indo bem, mano, tá indo bem O cara é bom, o cara é bom Tô gostando Tô gostando, tô gostando da fuga, rapaziada Já faz chamada aí, viu, rapaziada Ele é... O menino é prodígio O menino é prodígio É prodígio Só poucos que nasceu a sua Pouco, poucos que nasceu a sua Top, top, fuga Emocionante aqui, rapaziada O cara é bom no piloto, cara O cara é bom no piloto O cara é brabo no piloto Toma milhão atrás dele Não, vamos deixar fugir Olha o lance azul Cheio de lance, esse que é bom Não vai dar, filho Não vai dar, cara Não é dessa vez Não é dessa vez Só não pode levar o poste, só não pode levar o poste Porque se não pega a distância assim, ó Recomplica aqui O cara tá virando com tudo, mano Aí sim, o cara tá indo com tudo É O cara não souber não Ele perde o paciente ali, pô Se o cara não souber não Tem o carro todo escuro Tem o carro todo escuro Nenhum menino O cara é rápido, cara Esse Esse Tem intimidade Esse daí Ele é leitônico Olha Ai, ai, ai Ai, ai Não podemos perder não, cara Não podemos perder não, olha Olha o Ron Desper Olha o Ron Desper Nossa, se abracei tudo agora É, perdeu Perdi de vista agora Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, eu acho, ó Vou dar volta, vou dar volta Vim por aqui Tem um carro lá em cima Vou vir por aqui Acho que vai vir pra cá, quer ver? Se você conhece Se você conhece Opa 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 Que beleza Nossa, nem queria Nem queria Nem queria, né Eita lasqueira Olha o carro, parece ser rápido, hein Acabou Pega ele, pega ele Bora, bora Rapaziada Lancer cinza dando fuga, mano Bora, Adrian Encontrou, vai Esquece Esquece Bahia, Bahia já tá na cola O cara parece ser bom, Prodito Um pouquinho que eu vi, já parece ser bom Bora, então Encontrou Bora Lembrou todo de carro agora Bora, bora, bora Isso aí já é nosso, pô Ih, já perdeu, hein Perdeu Deixa continuar, deixa Pode continuar, pode continuar, pô Pode continuar Evita dar ré, pô Evita dar ré, que sempre acontece isso Fala pros cara, evita Subida essa dica lá pra mim É, pô Esse negócio de dar ré Pra tentar fechar o cara É sempre dar B.O. pra viatura Vambora, vambora Esquece, Joe Mas quando o cara Agora não faz isso, né Até nós perde muita Muito tempo É, mas aí Mas a viatura é rápida Mas a viatura é rápida também, né Tem essa Esquece, filho Cê acha que eu vou voar por cima, pô? Ih Tá nervosinho Tá nervosinho Tá nervosinho Meu Deus Mota atrapalhou Ih, tá voltando Voltou não Não voltou não Bora, filho Bora, filho Encontra se ela tá velha Encontra se ela tá velha Encontra se ela tá velha, cara Encontra Tô vendo o seu coração daqui, irmão Tô vendo o seu coração daqui, irmão Tô vendo o seu coração daqui, irmão Pararam, irmão O cara vai ser bom Aí, gente Do jeito que nós gosta Bora Prender bandido Prender todo mundo Não vou esse seco não, pô Nós já tá tudo comido aqui já, pô Isso é em quem, mano? Ih, velho Vai ter que internar ele Senão ele vai passar mal Bateu Bateu Steve aqui Ficou um disparo Cada batida Tem 5 segundos pra atirar Pra dar um tiro, pelo menos O cara é bom O cara é bom Do jeito que nós gostamos, hein? Bom, bom, bom Ele é bom, pô Esses aí que nós querem Esses aí que nós querem Esses aí que nós querem Ele é bom, pô Bom bril, pô É bom, é bom pra tá na casa Ih, deixa o poste, cara Pega ele, Baiano Pega ele Pega ele, Baiano Pega ele Pega ele, Baiano Deixa o poste, cara Pô, ele sentou o baiano Ele sentou o baiano Eu quero até o capô Parou pra deitar, pô Pô, velho Se eu fosse tu parado, hein? Esse capô aí Parei, meu Deus Ainda bem que a PMBA Ficou paradinha Porque a chance de nós ter Se atrapalhado ali Era grande agora Ainda bem que os cara ali Da Bahia foi esperto Que isso Não vai conseguir, cara O cara tá ligeiro O cara tá ligeiro, hein? Tem que ficar atento a ele Tem que seguir os mesmos Movimentos que ele faz Pra gente acabar Não saindo Perdendo A distância Ih, já tá com uma santa, hein? Esse aí não durou muito, não Ô, Batrid Bota aí no rádio Pega aí, rapaz Já deixa o like aí, rapaziada Se inscreve no canal Se você não é inscrito, mano Ativa o sininho, rapaziada Muitos vídeos estão por vir Estamos de policial hoje Prendendo bandido Prendendo esses caras aqui Já era, pô Ninguém vai fugir, rapaziada Estamos aqui de força nacional, hein, rapaziada Estamos aqui com a força nacional Eita Deixa a casa, cara Nossa, eu achei que... Ih, mullou Ixi, agora complicou, hein Complicou, complicou Tô ligado, tô ligado Eu acho que vai sair pra cá Eu acho que não, sei lá Se pá, tá ali na frente, olha a viatura da PMBA Um abraço aqui pro Jordan Tamo junto, Jordan Seis meses aí de patrocinador e prata com a gente no Discord Tamo junto, Jordan Continue com a gente, mano E é nóis, um prazer ter você no Discord E parabéns pelos seis meses, beleza Aproveita os benefícios, tamo junto, molecote Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau